É isso aí amigos antenados do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é Rodrigo Nogueira com um vídeo super interessante matando a saudade dos meus fiéis inscritos e visitantes Estamos aqui em Luiz Eduardo Magalhães, é isso aí cidade localizada no extremo oeste do estado da Bahia Quero filmar pra vocês esse ponto de apoio que vai fazer recordar muita gente aí, tá? Aquele velho tempo de viagem com a família É isso aí galera Teve um inscrito aí que pediu que eu fizesse um vídeo filmando o ônibus da catedral Então tá aí seu ônibus amigão Ele tá saindo, beleza? Ele vai fazer a manobra E a gente vai acompanhar todo o processo de saída Dessa máquina linda Coisa linda É isso aí galera Pera imensamente que vocês estejam gostando aí É isso aí Essa máquina maravilhosa Vários passageiros aí Temos aqui o G7 da Entran que passou à direita Tem a Rápido Federal que está ali também estacionada Olha que imagem linda galera Eu vou só acompanhar a saída dele É realmente muito bonito Um cenário fenomenal Essas novidades você só vê aqui no canal Rotas do Nordeste, tá? Beleza? Vão com Deus abençoados É isso aí Motoristas, profissionais Todos os passageiros E vamos agora Filmar o G7 Da Rápido Federal Dois andares Essa máquina linda aí Tá bom? Vou tentar focar ali a porta aberta e tal Show de bola galera É muito lindo Temos aí esse ângulo maravilhoso Tá bom? Um monte de show de bola Show de bola demais galera Temos ali o sol se pondo Temos aqui O G7 da Entran Esse modelo maravilhoso Espero que tenha matado a saudade de vocês aí Vamos ver novamente ali O Rápido Federal Porém de outro ângulo Um ângulo mais satisfatório Até pra tirar foto Fazer fotografia Que é realmente muito bonito Dá uma centralizada aqui É isso aí É isso aí galera Que vocês estão vendo aí É realmente um ônibus muito bonito Top demais Cilindro G7 É o DD Show de bola Esse clima de posto Vou agora abastecer Beleza? Acho que eu vou dormir por aqui hoje E Luiz Eduardo É isso aí galera E aqui eu vou finalizar o vídeo Espero imensamente que vocês tenham gostado Que Deus abençoe cada um de vocês Saudações E até os próximos vídeos Valeu